Olá mundo, finalmente uma semana se passou e na qual hoje é sexta-feira, hoje a gente tem a nossa eco marcada mas na quarta-feira me consultei com a ginecologista então ela me examinou, enfim, é sobre isso que eu falo esse processo que tá sendo eu tive sangramento na sexta, no sábado, no domingo e na segunda de segunda pra terça já começou a diminuir muito o sangramento também tive pouca cólica, sim, bem pouquinho cólica e na quarta-feira já não tinha quase nada de sangramento hoje na sexta eu não tenho nada de sangramento e também não tenho cólica nem nada só que eu sentia, foi na segunda-feira, eu comecei a sentir muita fraqueza muita fraqueza, assim, de levantar e ficar zonza de tá realmente, eu ainda tô mais pálida, tô com muita olheira e me senti realmente fraca, assim, sabe, enjoada de fraqueza, assim e também não consegui comer muito, eu tentava comer bem, enfim, né, comer direito mas não conseguia eu comer muito bem então eu acho que isso também acarretou muita coisa, sabe, acontecendo daí eu mandei mensagem lá pras gurias do centro médico e daí marcamos uma consulta com a ginecologista, a doutora Sheila ela marcou, ela me examinou, enfim, ela viu a minha eco eu mostrei a minha eco pra ela ela falou que a princípio realmente aconteceu o aborto mas claro que ia concluir mesmo na eco que vai ser hoje, né que daí ela me examinou, falou que o colo do útero tá fechado ela falou assim, ó, que tem quase nada de sangue pra sair e realmente não saiu mais, né e falou que ela disse, olha, eu tô te... eu disse realmente, ela falou assim, olha, eu tô tranquila eu falei pra ela, né, a gente tá bem tranquilo a gente tá bem ciente que seja o que Deus quiser que a gente vai tá aqui pra aceitar, né e ela falou que dá pra ver que eu tava tranquila, né primeiro eu entrei na consulta sozinha depois ela é apaixonada pelo Ethan, né depois daí o Ethan foi ver ela mas ela falou que realmente dava pra ver que eu tava tranquila sobre tudo que tava acontecendo falou, me deu um hemograma pra fazer pra ver se eu tô com falta de vitamina porque eu também tive na... quando eu ganhei o Ethan, eu perdi muito sangue então me deu anemia depois do pós-parto tomei ferro por um tempo, mas depois eu parei então bem provável que eu esteja mais... esteja, né, bem provável não sei ainda porque hoje também eu vou ter o resultado do exame de sangue então daí ela falou, disse assim, daí depois tu me mostra e daí de repente vai... eita, caiu o controle de repente vê o resultado, né, do exame de sangue, enfim e daí a partir disso a gente vê se tu realmente quer tentar dar uns três meses, uma pausa de três meses e realmente se tu quer tentar logo logo em seguida, enfim, né, daí eu já começo a te dar o ácido fólico mas a gente conversou tudo baseado no que realmente eu tinha perdido o baby, né estamos com esperança, com certeza, estamos esperançosos mas não aquela expectativa, assim, de... não sei dizer assim, acho que eu e a gente também, a gente quer muito óbvio que a gente quer muito, né, que siga adiante, né que a gestação vá... que siga, né mas, seja o que Deus quiser, a gente tá bem ciente do que tá acontecendo eu tô me sentindo bem mais disposta no início eu tava com muito medo, muito medo enfim, eu... tudo eu fazia... eu ainda faço... faço tudo mais lento mas no início eu tava muito, assim, com muito medo então eu tava muito apreensiva, muito atacada dos nervos também então hoje, ai, essa semana, assim, passou assim, ó muito devagar, muito devagar pra nós foi uma tortura, praticamente, né porque eu tive que ficar de repouso com o baby vivia se virando em 30, né pra dar conta de trabalho, casa, enfim, né a gente ficou mais afastado das redes sociais lá do Insta mas eu gosto de falar sobre esse assunto eu acredito que seja muito importante porque a gente recebeu muitos relatos de que, infelizmente, isso é muito normal de acontecer, né a gente escuta, é normal, é normal mas... podia não ser, né mas... não tem... a gente não tem controle sobre essas coisas, né, então me senti muito confortável, muita vontade de falar sobre esse assunto vocês mandaram muitas mensagens, como eu disse, né me senti mais... mais confiante, sabe, mais tranquila sobre qualquer decisão que Deus tome na nossa vida e agora é só esperar o resultado da Eco agora da manhã eu fui no banheiro, tava com dor de barriga, não saiu nada a Vidinha também tá com dor de barriga, não saiu nada a gente tá atacado dos nervos o baby tá com diarreia, acordou hoje com diarreia também não sei se a gente passou esse nervoso pra ele, se ele tá sentindo, né porque a semana inteira ele passava a mão na barriga e beijava daí a gente perguntava, né, e o outro nenê, né, depois que ele faz... depois que ele passava... ó depois que a gente passava a mão na barriga daí a gente perguntava, cadê o outro nenê e ele apontava pra barriga então, ele tá sentindo muito isso, muito isso no dia que a gente foi fazer a Eco, que a gente descobriu ele chorou muito, 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 assim, ele tava outra criança, assim, outro bebê, ele chorou bastante na consulta também, ele já tava mais desconfiado e a gente percebe que ele tá sentindo, que ele sente toda essa mudança, né enfim, mas... até aí é isso que aconteceu de quarta de ontem a gente foi fazer um trabalho que também pra esparecer a cabeça a gente também tinha que fazer, ter esse compromisso, né então, foi tudo no meu tempo, foi tudo muito tranquilo, sabe no tempo, na verdade, foi mais no tempo do Baby, do que no meu tempo porque ele foi trabalhar com nós, né, filho? é... conta como é que foi, então, ontem não? tu não quer contar? não? ai, meu filho tu é muito lindo ai, então... então é isso, mundo até agora aconteceu isso, né então hoje da tarde nós temos consulta com o doutor Ismael pra fazer eco, né consulta, no caso, pra fazer eco, né e... acredito que ele vai me esclarecer muita coisa, né vai dar um ponto final em tudo isso, né então, bora lá mas trago mais notícias no próximo vídeo que vamos encerrar esse assunto vamos encerrar esse assunto mas, era isso beijo e vai ficar tudo bem já tá tudo bem o que isso quer dizer? ei ei, manda beijo manda beijo tu tá sentado no carrinho tu tá sentado no carrinho, filho? tu tá sentado no teu caminhão meu Deus ai, tô tocada da rinite